Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um MedVlog, um MedVlog um pouco diferente que eu vou levar vocês junto comigo para os Jogos Universitários, para o KMESP, que é o que a minha faculdade concorre. Vai acontecer... Nossa! Vai acontecer aqui na cidade de Itaguaritininga. A gente acabou de chegar, a gente está estacionada na frente do alojamento. O pessoal da faculdade de Guarulhos veio ontem, só que a gente preferiu vir hoje. Eu e o Bruno, nós estamos sozinhos, estamos com o meu namorado. Fala gente! A gente preferiu vir hoje, a gente demorou umas 4 horas para chegar até aqui, é bem longe. Mas agora que chegamos, eu acho que a gente vai tentar montar nossa barraca agora, senão a gente já vai para o local que acontece dos Jogos de fato. A gente acabou de montar a barraca, o Bruno colocou essa capa aqui nela para proteger do frio, porque falaram que aqui à noite faz muito frio. Perto dessas mesas era um dos poucos locais que tinha ainda para montar a barraca, mas eu gostei, porque logo ali, vocês estão vendo, tem tomada. Então a gente não vai passar perto por causa disso. A gente colocou só o colchão de ar aqui dentro, que deu exatamente o limite do tamanho da barraca. Já colocamos os travesseiros, aí aqui dentro tem também a nossa coberta com lençol. Eu gostei também porque logo aqui do lado tem uma mesa para a gente colocar as coisas. Tem até um cachorro! Oi, cachorro! Tem uma mesa para a gente colocar as coisas. É claro que eu não vou deixar exposto assim, né? Eu só abri realmente para poder escolher uma outra roupa, porque está muito quente para ficar de calça. Mas eu trouxe basicamente tudo que eu tenho da Atlética. Então vermelho e preto, vermelho e preto, tudo com símbolo da Atlética de Guarulhos. Minha necessaire de cuidados especiais, de higiene. Aí aqui dentro dessa bolsa tem mais necessaire. Aqui dentro dessa sacola eu trouxe papel higiênico, lencinho umedecido, sabonete, tem até inseticida. Água a gente comprou, nossa, um fardinho de água que a gente ficou com medo de não ter água para todo mundo. A bolsa do Bruno e é isso. Minha necessaire de cuidadoso. 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 Oi, gente. Gente, hoje é o segundo dia. Agora são em torno das nove e meia da manhã. A gente acordou às nove. E aí eu fiquei muito feliz que eu fui tomar banho. E eu consegui tomar meu banho, gente. Eu tô limpinha. Tomei meu banho sem fila. O banheiro é meio nojento. Mas assim, o meu chuveiro era quente. E eu peguei o chuveiro da lateral. Então tinha uma janela pra circular ar, sabe? Vou agora fazer tanto a minha skincare quanto a minha maquiagem. Eu posto tudo aqui, ó, na minha necessaire. Isso é gigante. Eu vou colocar o vídeo rapidinho pra gente não perder muito tempo. Mudamos nossa barraca de lugar porque aqui tem sombra. O ruim é que não é coberto, vocês estão vendo? Mas pelo menos tem sombra. Porque do outro lado tá muito sol. Aqui, ó, o alojamento. A gente tava bem ali, ó. A gente tava bem ali. Tá muito sol. Ó, vocês estão vendo? Aqui tá muito sol. Muito sol mesmo. Então a gente prefiriu mudar. O ruim é que agora a gente vai ficar sem tomada, né? Porque aqui tinha uma tomada perfeita. E tinha essa mesa que eu consegui usar pra me maquiar. Mas tudo bem também. O resultado da make ficou assim. Não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Então, colei uns brilhinhos que nem eu fiz ontem também. A gente acabou de chegar aqui no ginásio. A gente veio do alojamento, dá juro, uns 3 minutos de carro. A gente veio pro ginásio, que é onde acontecem as festas. E onde acontecem os jogos também. A gente vai almoçar. Parece que tem um restaurante aqui perto. E a gente vai almoçar e depois volta pra cá. Porque é uma hora, amor. Uma hora, uma e meia, parece que vai ter... A gente é meio de meia. Ixi. Então, meio de meia vai ter jogo de vôlei ou de handball feminino. Que tem umas meninas da minha sala que jogam. Então, óbvio que eu vou assistir. Gente, olha que delícia. Conseguimos um pratão de comida e de suco. Juro, eu tô muito feliz. Eu achei que não ia dar pra comer. Meio comer comida assim, sabe? E não. Tá com cara de estar muito gostoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terceiro e último dia de jogos. Na verdade, amanhã é de fato o último dia. Mas a gente decidiu ir embora hoje. Porque amanhã eu vou comemorar meu aniversário com a minha família. Então, eu não queria que eu perdesse esse momento especial pra estar só aqui em mais um dia de jogos, né? A gente acordou tarde. A gente acordou em torno das 11 da manhã. Agora que meio dia já estamos todos prontos. O Dan vai com gente de carona. Gente, e vocês não vão acreditar. O cachorro, o cachorro que mora aqui no alojamento, ele fez xixi na nossa barraca. Tipo, de todas as barracas, ele fez xixi na nossa barraca. Olha o ator do crime. Você foi muito sacana. Ele fez xixi bem aqui, ó. Vocês estão vendo? A gente jogou água e tal pra não ficar cheiro na barraca. Muito sacana, gente. Juro, tipo... De todas as barracas. Acabamos de almoçar nesse restaurante aqui atrás e a gente tá vindo agora pra assistir jogo. Se eu não me engano, vai jogar agora vôlei masculino e aí depois vai ficar tarde interesse em jogo e o próximo jogo é às 18, não é, amor? Acho que é. Acho que é só às 18. 18, meia. Gente, olha o Bruno com coisa da minha faculdade. Que lindo! Ele tem que abaixar porque ele é muito alto pra aparecer no voto. É, então esse mini braço aí não dá não. O ginásio é esse daqui. Aí tem tanto a primeira quadra, que é essa, e a segunda quadra, que é aquela. Aí tem um estacionamento desse lado. Tem essa placa de boas-vindas com as faculdades que concorrem. A minha é aquela ali. E o ruim, gente, é que a minha faculdade concorria ao Camesp Liga Ouro. Só que ano passado a gente foi tão mal, mas tão mal que a gente caiu pra Liga Prata. Aí esse ano a gente tá tentando voltar pra Liga Ouro. A gente tem que competir com essas faculdades aqui. E o pior é que atrás dessa placa de boas-vindas tem a outra placa, ó, do prédio médio com as outras faculdades. Então, Unilago, Mandic, tem umas outras aqui. Aqui é a Aten, onde acontecem as festas. E aqui é a pista de atletismo. A gente não conseguiu ver o jogo de atletismo das meninas de ontem, mas é bem aqui. Vai fazer algo. Música Música Música